Presidente, delegado doutor Wilson Damasceno, senhora vereadora Daniela, professora Daniela, senhores vereadores, eu apresento esse requerimento que propõe ao prefeito municipal a revitalização de toda a área da praça da Catedral São Bento. Primeiro, porque, vereador Custódio, a Catedral Basílica da São Bento, ela se confunde com a história da nossa cidade, mais de 90 anos, Mariga tem 89 anos, é um ponto turístico da nossa cidade. Por ali transitam e transitam muitas pessoas e, além de ser um cartão postal da cidade. Essa praça está totalmente abandonada, totalmente abandonada. A fonte que existe lá na Catedral há anos, vereador Cícero, que está completamente inutilizada. Vereador João Dubar, nos idos de 50, 60, aquilo ali era futim para os saudosos jovens da época. Se perdeu no tempo, se exauliu no tempo. Então, solicito aqui a revitalização dessa praça, reparo nas calçadas e na área da praça. Eu tirei algumas fotos, pedi até para anexar essas fotos no requerimento, não sei se foram anexadas as fotos. Eu solicito a informação da mesa se foram anexadas fotos da Basílica no meu requerimento ou não. Eu solicitei ao meu gabinete que encaminhasse para a Secretaria da Câmara fotos da praça, para mostrar que realmente está abandonada. Nem há necessidade de demonstrar aqui que todos conhecem, que todos os vereadores conhecem a situação que a praça está, a praça São Bento está. E, além disso, agora, dia 30, nós teremos o Corpus Christi, que vai sair da Igreja São Bento e vai se dirigir até a matriz da Santo Antônio. E vai ser feita a decoração das ruas, ali da 9 de julho até a Igreja Santo Antônio. E vai ser um público muito grande que vai acompanhar a procissão, que vai assistir à missa do Corpus Christi e vai ver, infelizmente, como a nossa praça está completamente abandonada. Nós já havíamos solicitado isso. Isso não é só agora que vem. As pessoas que poderão, podem estar vendo e ouvindo aí a sessão que está sendo transmitida pela TV Câmara, pela internet, podem dizer, não, está se dizendo isso agora. Não, já tivemos oportunidade de formular um requerimento com esse teor, no sentido de chamar a atenção do secretário de obras, que tem o dever de cuidar dos nossos espaços públicos. Faço aqui um pedido ao prefeito municipal, Daniel Alonso, que possa determinar ao secretário de obras a realização dessa revitalização desse espaço comum da nossa cidade, melhorar a iluminação, melhorar a limpeza, o ajardinamento daquela praça, cuidar das calçadas que estão completamente horríveis, cheia de várias áreas ali, já saíram todas as pedras, é só terra que existe lá. Enfim, que possa ser cuidado com carinho, porque esse é um patrimônio histórico da nossa cidade. E assim, eu solicito o apoio, senhores vereadores, no sentido de aprovarem esse nosso pedido. Muito obrigado.